Dior, obrigado pela força, enfim, todos que deram a força aí pro Forrazão Rádio Nordeste, muito obrigado, meu parceiro Douglas, valeu? Vai, seu fuleiro, arrasta, menino! Valeu, Forrazão, menino! Bora pra aqui! Eita! Puxa, velho! Que é o vivo, hein? Vé, siri! Siga! Bora, balançando, Forrazão, menino! Eee! Eee! Puxa, velho, arrasta, menino! Fala, menino! Fala, Juninho! Aqui é o vivo! Forra essa, forra essa! Bora, balançando, Forrazão! Abra a janela, Teizinho! Vamos lá! Deixa que falca aí a frente! Abra a janela, meu amor, Abra a janela! Abra a janela, venha ouvir-te estar aqui! É o homem apaixonado que não consegue dormir! Abra a janela, meu amor, Abra a janela! Abra a janela, venha ouvir-te estar aqui! É o homem apaixonado que não consegue dormir! É o homem apaixonado que não consegue dormir! É o homem apaixonado, venha ouvir-te estar aqui! Abra a janela, meu amor, abra a janela Abra a janela, venha a vida estar aqui É o homem apaixonado que não consegue dormir Abra a janela, meu amor, abra a janela Abra a janela, venha a vida estar aqui É o homem apaixonado que não consegue dormir Eita, que é bom demais, paixão! Só fornei o José e vai do acorde, ó A razão raiva do Nordeste ao vivo E o parceiro Luciano, aquele abraço, bora! Não peguei, não tô de fora Eu não tava no do tempo No bailão passei Belouche No forró, deixei de perto É com a força da galera Tem gente de olho em cima É com essa de pomada Pra cor forrador de esquerda Abra a janela, meu amor, abra a janela Abra a janela Abra a janela